Pantera Negra, Wakanda pra sempre, finalmente chegou aos cinemas e isso é o que eu achei do filme. Desde o falecimento do Shadwick Boseman, o grande desafio era como seguir em frente. E eu achei que eles tomaram a melhor decisão. O personagem T'Challa também tinha que morrer, não dava pra só substituir o ator e fingir que nada aconteceu. E o filme presta suas devidas homenagens, com tributos que soam sinceros e são realmente emocionantes. Além de que, eles conseguiram encaixar o falecimento do antigo protagonista de uma maneira que ficou orgânica na história, bem como utilizaram esse novo cenário pra criar uma nova trama bastante interessante. A base do enredo é boa, o problema tá no desenvolvimento dele. Nos personagens e cenas que poderiam ter sido excluídos, todo o núcleo do Martin Freeman, da Coração de Ferro, a desculpa que deram pra encaixar ela na trama até que foi boa. O problema é o resto, não tem um pingo de desenvolvimento, de personalidade. Porque ela não tá lá pra ser desenvolvida, ela tá lá pra ser introduzida. Pro cara que não é fã já criar um conhecimento prévio e ficar engajado pra quando a série solo dela sair. Eu sei que todo filme da Marvel faz isso, mas eu não vou deixar de achar isso chato 90% das vezes. E eu achei que a Ramonda e a Shuri assumiram com competência o protagonismo nessa sequência. Apesar da atriz que faz a Shuri claramente não ter a potência suficiente pra sustentar um filme desse porte. Mas eu achei que a jornada que eles estabeleceram pra personagem, com ela passando por todo esse processo de sofrimento pelo luto, dela se tornando uma pessoa mais radical e agressiva, tornaram a personagem muito mais interessante. Então ela conseguiu segurar as pontas. O Namor, que eu adorei, segue aquela linha do Killmonger de ser um antagonista que aparentemente não tá fazendo nada de errado, mas aí o filme coloca ele fazendo alguma malvadeza pra você saber quem é o vilão. Tipo, botam ele chutando um cachorro na rua só pra falar ó, ele é mal, não concorda com o que ele tá falando não. Porque até a cena da invasão ao Wakanda, ele era só um líder tomando atitudes perfeitamente compreensíveis pra proteger a nação dele de um perigo concreto de ser dizimada. E eu também vi algumas pessoas reclamando que o filme é muito cansativo, porque ele demora demais pra chegar na ação. E eu já vou na contramão desse povo. Pra mim, o filme funciona razoavelmente bem, com todos os seus problemas e furos, até chegar na ação. As lutas estão horrorosas, aquela batalha final no navio é horrível, perdida, entediante. A parte cansativa desse filme é o clímax, as partes de conversa estão de boa. O saldo, no geral, é positivo, é o melhor filme da Marvel no ano, não que isso signifique muita coisa. Mas é uma obra que conseguiu contornar os seus principais desafios, produzindo uma trama razoavelmente competente, apesar dos pesares, e genuinamente emocionante.